Remédios, a bela, foi a única que permaneceu imune à peste da banana. Empacou-o numa adolescência magnífica, cada vez mais impermeável aos formalismos, mais indiferente à malícia e à suspicácia, feliz num mundo próprio de realidades singelas. Não entendia por que as mulheres complicavam a vida com espartilhos e anáguas de balão. E então costurou para si mesma uma batina de estopa que simplesmente metia pela cabeça e resolvia, sem mais delongas, o problema de se vestir, sem abandonar a impressão de estar nua, o que, de acordo com o que ela entendia das coisas, era a única forma decente de ficar em casa. Tanto a aborreceram para que cortasse os cabelos de chuva, que já escorriam até os tornozelos, e para que fizesse coques com presilhas e tranças com fitas coloridas, que simplesmente raspou a cabeça e fez perucas para os santos. O assombroso de seu instinto simplificador era que quanto mais se livrava da moda procurando comodidade e quanto mais passava por cima dos convencionalismos, obedecendo a espontaneidade, mais perturbadora se tornava sua beleza incrível e mais provocador seu comportamento com os homens. Até o último instante quem esteve na terra ignorou que seu irreparável destino de fêmea perturbadora era um desastre cotidiano. O que nenhum membro da família jamais soube foi que os forasteiros não demoraram a perceber que remédios à bela exalavam um hálito de perturbação, uma rajada de tormento que continuava sendo perceptível várias horas depois de ela ter passado. Homens calejados nos transtornos de amor experientes no mundo inteiro afirmavam não haver padecido jamais uma ansiedade semelhante a que produzia o perfume natural de remédios à bela. Na varanda, das begonhas, na sala de visitas, em qualquer ponto da casa, dava para apontar o lugar exato onde ela havia estado e o tempo transcorrido desde que deixara de estar. Era um rastro definido, inconfundível, que ninguém da casa conseguia distinguir porque fazia muito tempo que estava incorporado aos cheiros cotidianos. Mas os forasteiros o identificavam de imediato. Por isso, eram eles os únicos que entendiam que o jovem comandante da guarda tivesse morrido de amor e que um cavalheiro vindo de outras terras tivesse caído em desespero, inconsciente da aura inquietante em que se movia do insuportável estado de íntima calamidade que provocava ao passar remédios à bela tratava os homens sem a menor malícia e acabava por transtorná-los com suas inocentes complacências. Obrigado. 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 Obrigado.